Niterói vai fazer plebiscito para decidir sobre armamento da Guarda Municipal. Carros estacionados só poderão receber multas se for feito registro fotográfico. E a Lerge abre a exposição Caos, a Perdição Criadora. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. As comissões da Lerge de Segurança Pública e de Representação das Guardas Municipais fizeram uma audiência pública conjunta na Câmara de Vereadores de Niterói para discutir a possibilidade de armar a Guarda Municipal. Participaram da reunião parlamentares do Estado e de Niterói. O que a gente tem que ter em mente é o enfrentamento dessa realidade violenta que a população de Niterói enfrenta. São aumentos de índice de criminalidade e uma inoperância por parte dos órgãos de segurança pública para a contenção dessa criminalidade. E a gente enxerga que o armamento da Guarda, com uma Guarda capacitada, bem treinada, ela pode fazer a diferença nesse contexto. Somente com punição e com combate à violência é que pode-se reduzir os níveis de criminalidade. Óbvio que temos que sim investir em educação, assistência social e determinadas áreas que vão fazer com que nós consigamos diminuir a desigualdade e dar mais oportunidade. Mas tem sim que ter ostensividade e combate à violência para gerar paz social. A legislação federal já permite que os municípios armem as guardas. Jundiaí, Vitória, Curitiba e Londrina são exemplos que Niterói quer seguir. No próximo domingo, a Prefeitura de Niterói vai realizar um plebiscito. A população vai decidir se quer a Guarda Municipal armada ou não. É um momento importante. Eu peço a todos os niteroenses que compareçam aos locais de votação. Basta acessar o site www.decideniterói.com.br e saber aonde é o local que você deve comparecer para votar. A votação não é de comparecimento obrigatório, portanto, voluntariamente as pessoas têm que ir às urnas, mas não deixem de ir, porque estamos falando de vidas de segurança pública de Niterói. Há centenas de experiências de guardas municipais armadas que estão dando super certo. Caso se invença, ainda vai demorar para a medida entrar em vigor. Os profissionais terão que cumprir vários requisitos, dentre eles, a realização de cursos de aperfeiçoamento. Com relação à capacitação, nós faremos esse curso de 374 horas, que é um curso longo e que a gente está preparando a guarda. Então, o nosso objetivo é que, ao longo do próximo ano, a gente já tenha um efetivo razoável de guardas armadas trabalhando. Mas o nosso foco não é a quantidade, sim a qualidade. Nós queremos, sim, que os guardas que estejam em condições de trabalhar, servindo à população, estejam realmente habilitados para isso. Durante a audiência pública, a discussão foi acalorada. A maioria defendeu o armamento. O deputado Flávio Serafini discorda e teme as consequências. A gente pensar uma política integrada de preservação da vida, de garantia de direitos e de controle também sobre as forças que vão exercer policiamento. Porque, caso contrário, a gente pode estar abrindo margem para fortalecer a criminalidade e não a segurança pública. Mais de 90% dos adolescentes envolvidos em homicídios têm em comum o fato de estarem há pelo menos seis meses fora dos bancos da escola. A Prefeitura de Niterói é uma das prefeituras que tem a menor rede municipal de educação no Brasil e a menor do estado do Rio de Janeiro. Se a gente conseguir que a cidade invista em educação, amplie a sua rede, faça com que a criança permaneça na escola, a gente vai estar dando uma grande contribuição para a prevenção à violência. A Costa Rica recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano. Em 2016, o turismo rendeu ao país 3,5 milhões de dólares. A evolução do turismo foi tema do encontro realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O país, que tem 26,6% de áreas protegidas, tem um modelo de turismo que fomenta o bem-estar, a identidade local, o ecoturismo, além de fortalecer o turismo comunitário rural. A professora da Universidade Nacional da Costa Rica disse que isso permite o aumento da entrada de turistas no país, que é a principal atividade econômica no país e que a Secretaria de Turismo está sempre aprendendo o que está acontecendo a nível mundial para atuar a nível local, para assim atrair os turistas. Para o coordenador-geral da ONG Sentinela Ambiental, debates como esse sobre outros programas de promoção turística possibilitam que a organização leve o conhecimento para as comunidades mais distantes do Brasil. A gente tem sempre essa inter-relação para aceitar e fazer a multiplicação da informação, da informação chegar nas pessoas certas, índio, quilombola, agricultor, pescador, ribeirinho, caissaras, combate do agrotóxico, a saúde da família, terceira idade. Então a gente tem essa aproximação com a base, a gente trabalha muito na base. A subdiretora do fórum falou sobre a importância de fomentar o turismo rural no Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem um território muito diverso e essa questão do turismo rural vem crescendo, assim como o turismo de experiência, que é base do turismo da Costa Rica. Para a gente poder viajar um pouquinho, ir até a América Central e conhecer essa experiência de como o turismo tomou um lugar tão grande na economia local e também tem ajudado a mudar a realidade dos produtores, como uma segunda atividade complementar, mas muito importante na economia do país, foi muito interessante. No dia 9 de novembro, a Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esporte vai lançar o Caderno de Cultura para identificar quais são as manifestações culturais nos 92 municípios do Estado. A gente completa a trilogia dos cadernos do fórum, lançando o Caderno de Cultura no dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. E a ideia é reunir o Estado inteiro, convidar todas as secretarias municipais de cultura e de turismo para poder trabalhar essa relação tão importante entre cultura, turismo e esporte, que a gente já tratou em outra edição do caderno. As multas aplicadas em veículos estacionados só serão válidas se tiverem registro fotográfico. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Priscila Leão. Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto dos deputados Zaidan e Márcio Pacheco, que obriga empresas administradoras de máquinas de cartão de crédito, como o Rednet e o Cielo, a disponibilizarem equipamentos adaptados para pessoas com deficiência visual. Além de informações em áudio e fones de ouvido, as máquinas devem ter teclas em braile e as proteções laterais aumentadas para garantir a segurança dos usuários. O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões. Já o deputado Luiz Martins e a ex-deputada Claise Maria Zito querem alterar a lei que garante a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros por ônibus para estudantes da rede pública, pessoas com deficiência ou doença crônica. A ideia é garantir que todos os veículos urbanos, com duas portas, roleta e com ar-condicionado ou não, respeitem a regra. A proposta recebeu uma emenda e ainda precisa passar por outra votação em plenário. E multas aplicadas em veículos estacionados só serão válidas se tiverem registro fotográfico. A matéria do deputado Paulo Ramos foi aprovada em primeira e retorna em segunda discussão. Eu vejo que a fotografia também é algo, além de dar a certeza, a não ser que o carro queja clonado, a não ser que haja algum erro na placa, mas dar a certeza de que a infração foi cometida. Não acontece a mesma coisa nos estacionamentos. Então a fotografia é que comprova que o carro estava estacionado irregularmente. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é educativo. Operadoras de serviços de TV por assinatura e internet podem ser obrigadas a manter lojas físicas ou escritórios para o atendimento ao consumidor nas cidades com mais de 50 mil habitantes. As empresas também deverão divulgar esses endereços e terão 180 dias para se adequar à norma caso a lei seja sancionada pelo governador. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro foi aprovado. Às vezes você quer resolver o problema pela internet e não consegue, tenta no telemarketing também, você não consegue achar um número que não deu o culpado, está sempre ocupado o número. É uma dificuldade grande, então surgiu dessa necessidade de muitos consumidores, assim como eu, de ter uma referência física de onde fazer a sua reclamação e reivindicar os seus direitos. E o deputado Paulo Ramos quer que o Poder Judiciário crie a Central de Registro Civil de Nascimentos. Os cartórios de registro civil devem enviar cópias das certidões de nascimento e óbito para a Central em até 48 horas após a emissão. O texto foi aprovado em primeira discussão e volta à pauta para mais uma votação. É para reunir as informações, que diz assim, ninguém sabe que morreu. Tem que ter um órgão centralizado que reúna todos os registros de nascimento e de óbito No caso de óbito, comunicar a Previdência Social, aos órgãos previdenciários, ter uma forma de reunir as informações de modo a que tudo fique devidamente registrado. Empresas prestadoras de serviços públicos, concessionárias e permissionárias podem ser obrigadas a reservar 10% das vagas para o primeiro emprego. O projeto do deputado licenciado Tiago Pampolha recebeu uma emenda e retorna às comissões. Motocicletas apreendidas em operações pelo DETRAN devem ser mantidas nas mesmas condições do momento da apreensão, em local com cobertura, identificação numérica e facilidade de acesso aos proprietários. A proposta do deputado Zito recebeu uma emenda. Estabelecimentos que comercializem produtos que são expostos lacrados podem ter que manter uma amostra de cada um deles sem o lacre para que o consumidor possa analisar. Se enquadram na regra os eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, jogos, artigos para esportes e similares. Quem descumprir a lei pode ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira e retorna em segunda discussão. A única coisa que a gente deseja é que o consumidor, ao pensar em adquirir um produto, possa não só visualizar, mas identificar plenamente a qualidade daquele produto. Então a única coisa que se pede é que fique à disposição do consumidor um produto sem lacre para que ele então possa verificar se aquele produto atende ou não ao interesse dele em adquirir. Os parlamentares também aprovaram a prorrogação do prazo de funcionamento de duas CPIs da Alerje. A CPI que investiga a falência da Varig e a CPI que investiga o desmonte e a venda de ativos da Petrobras. As duas CPIs vão funcionar por mais 60 dias. No caso específico da Varig, já é a segunda CPI. Estamos agora num esforço muito grande para que o governo federal cumpra a decisão judicial. O governo federal foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Então, tem um débito muito grande. A condenação representa um valor suficiente para pagar ao fundo de pensão e apagar os direitos dos créditos trabalhistas. E no caso da Petrobras, o desmonte da Petrobras, prejuízos graves para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ter um programa de criação de recifes artificiais, o Costa Viva. A ideia é fazer ações de recuperação da biodiversidade marinha, incrementar recursos pesqueiros, estimular a prática do turismo de mergulha, do surf e outros esportes, além de proteger áreas degradadas por alterações nas marés e correntes. A proposta do deputado Flávio Bolsonaro foi aprovada em primeira discussão. Quando a gente olha, por exemplo, os depósitos de carros abandonados no Detran, vários ônibus, carcaças de ônibus abandonados em muitos lugares, embarcações largadas na Baía de Guanabara. E além de serem grandes focos até de doenças e de poluição visual, isso poderia ser revertido para que gerasse algum benefício para a população do Rio de Janeiro. Então surgiu a ideia de, em havendo um convênio em todas as esferas, federal e estado municipal, respeitando a legislação ambiental, para que houvesse a construção em locais determinados, desses recifes artificiais com esse tipo de material, você dá uma destinação útil para eles. Com isso você pode não só transformar esses locais em grandes criadores de vida marinha, mas também proteger a nossa costa. E nesta quinta-feira foi aberta, na Alerje, a exposição Caos, a Perdição Criadora. As 13 obras do artista plástico M. Jorge Borelli ficaram no Salão Nobre do Palácio Tiradentes até 26 de novembro. Lançada pelo Departamento de Cultura, a Mostra Caos, a Perdição Criadora do artista plástico e designer M. Jorge Borelli, traz três imagens fotográficas manipuladas em computador. Durante o processo criativo, o artista faz uso de softwares de desenho vetorial e utiliza o processo Fine Art para imprimir as obras. É a primeira vez que a gente faz uma exposição que os quadros são frutos da computação gráfica. Ele faz uma mistura de filtros e a partir daí essa explosão de cores, essa explosão de sentimentos relacionada ao caos, que pode provocar essa questão da política, a questão da sociedade. É isso que ele quer mostrar com os quadros. Convidados e o público em geral participaram da abertura da exposição que vai até o dia 26 de novembro. As cores e as formas abstratas das obras levam o visitante a refletir sobre como reorganizar o caos dentro de cada um de nós. Tem uma certa lógica quanto a essa ebulição que nós estamos vivendo atualmente no país. Então, realmente, é uma exposição muito bonita. Os quadros são bem expressivos mesmo. Muito lindos mesmo. A ideia do caos é uma reflexão sobre o momento da criação no universo. O caos é uma lei que faz parte de todo o universo. Ela está presente em tudo, em todos os momentos. E é uma força que é, ao mesmo tempo, destruidora, renovadora. Então, esse processo dessa exposição é exatamente repensar a forma de se ver o mundo, de se fazer um novo mundo, de se criar uma nova ordem. A exposição fica aberta ao público de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde e nos domingos e feriados, de meio-dia às 5 da tarde. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima terça-feira.